Nas imagens, vemos ao menos seis jovens andando em meio à rua após desligarem o relógio de uma residência em Nova Friburgo. O registro rapidamente se espalhou nas redes sociais, acompanhado por um áudio que alegava que os jovens participavam de uma quadrilha e a tática utilizada por eles era justamente a de desligar o relógio de energia do imóvel para abordar o proprietário do mesmo. Na manhã desta quarta-feira, o delegado titular da 151DP, doutor Henrique Pessoa, falou sobre o caso e alegou que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto e que não tratava-se então de uma quadrilha, como foi propagado. Um dos adolescentes que participou da brincadeira, brincadeira, enfim, alega que de fato foi uma brincadeira, foi uma pegadinha, mas na verdade isso é crime, né? E nós vamos efetivamente investigar esse fato. O delegado ainda enfatizou que brincadeiras como essa atrapalham, além dos moradores, o trabalho da polícia. Embora seja brincadeira, o trabalho da polícia é verdadeiro. E a gente realmente tem que perder tempo com aquilo que não vai trazer qualquer consequência. Aünüz. Transcrição e Legendas Pedro Negri